Nas horas que passo pensando em Jesus As trevas desfaço buscando a luz Que horas de vida tão doce pra mim Jesus me convida e suba pra si Da vida voando sem nenhum temor Acima buscando do véu o amor Que doce ventura, que aspecto feliz Renova a natura, que alma bendiga Do mal o brambido, da brisa o longo Da ave o capido de doce amor Me fala um sentido da corde do céu Me traz aos ouvidos os índios de Deus Minha alma ansiosa já quer percorrer A senda gloriosa que eu hei de ver Que coisa tão bela, oh que luz sem véu Jesus me revela, mistério do céu Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver